E aí, pessoal! Beleza? Agora a gente vai começar o Mundo 6, Galáxia do Monstro Fundido! O Magnífico Mar de Magma O Balcão Ahahahah, comecei bem! Oh! Yippee! Olha só quem resolveu aparecer! Adentre-se nos domínios de Timp! Preparado pra algo novo? É só rolar nos inimigos à frente! E aí, vai ou não? Qual é? Você vai, né? Ok! Certo! Vamos ver se você é bom, cara! Pegue um cogumelo da pedra bem ali! Se fizer 5.000 pontos ou mais, talvez eu te dê uma Estrela de Força! Falta! Você pisou na linha! Opa! Foi mal... Ahahahah... Ahahahah... A CIDADE NO BRASIL Hmm, não deu... E aí, beleza! Fule com o A! Como o B! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EMAIL A CIDADE NO BRASIL FETrue! A CIDADE NO BRASIL A B! Mas que! Boa! Queee! Você fez 5.200 pontos! Bem, eu tenho que reconhecer você como o maior rival! E eu vou te dar essa Estrela de Força pra provar! Uhul! 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 O que é isso? Cuidado! Vai, sobe! Tornou na hora, ahahahah... Hmm, tem essas ondas de magna... E aí... E aí... E aí... Vá, vá! Aff... Pô, boa! Ahahahah... Ué... Ah tá, não precisa pôr pro lado. É só a gente já ficar na direção certa e pular. Uh... Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vática! Vá, vat. Vá! Vá! E aí! Alguma coisa aqui...? É, parece que não. E aí! Oh, legal! Ahahah... Não é? Não é? Não é? Não. E aí? Ah, não! Hmm... Esses mais escuros é por onde eles passam. Oh, uma Medalha de Cometa! Oh, uma Medalha de Cometa! Oh, uma Medalha de Cometa! Aí! Beleza! Wahoo! Hmm... Ok... Outra Boca Faminta pra alimentar? Espero que você saiba o que está fazendo! Parece que nossos novos companheiros querem dar uma palavrinha com você, Capitão! Ah, não. Depois a gente vai lá. Tchau! Passeio na pista de rolamento Ah, não! Hmm, mais um cano? Ah tá. Yippee. Tchau, tchau. Hmm, nada matando eles... Ah não! Ahahahah... 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 A CIDADE NO BRASIL Aff... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí, beleza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí... Era 1.800? Aff, por que eu peguei só 1.200? Aí, beleza. Agora sim. Galáxia das Engrenagens em Ruínas Hora da Aventura 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 Ali embaixo... Hmm, nada... Ah! Oh! Leeuda Aventura Efe Aventura Ali faz Aventura Trág Aventurado Aventura Foi Você me daria 30 moedas? Não tenho. Mas você precisa passar. Não, não. Não tem que acabar. Que alcança mais. Está abaixo! Está abaixo das a taxa e estrangeira. Não. Ah! Oh There's still and close Huh Ah I'm going down And he's taking off the ground 马adegh Have before I can Ah! Aff... It's the base of the Luna. On the other hand, who attacks- Ah, isso mata... Ah, isso mata... Ah, isso mata... Obrigado! Estava começando a mofar dentro dessa cena! A Estrela de Força está bem à frente! Estrela de Força está bem à frente! Ah, quase... Justiça! Quero! Ah, não! Isso quebra? Hmm... Oh, legal! Ahahahah... Hmm, nada... Hmm, nada... O que... Ah, não! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hmm... Ah, a gente já tá aqui mesmo... Não, não, não! Sobe! Aff, por quê...? Ah! Tinha isso aqui! Ahahahah... Eu nem vi... Carta pra você! Convite! Ei, é o Chimp! Tenho um novo jogo na Galáxia Dança do Mel! Se acha que consegue, chega a mais! Tchimp!